Sei que o Senhor Jesus preparou uma mesa pra mim Todos verão suas promessas sendo derramadas em mim Eu nasci para vencer, eu nasci pra conquistar As promessas do Senhor para mim não vão faltar Eu nasci para vencer, eu nasci pra conquistar As promessas do Senhor para mim não vão faltar Dia eu sei tudo vai se cumprir, a minha esperança está nele Eu não temo o que está por vir, pois tudo que tenho vem dele Eu nasci para vencer, eu nasci pra conquistar As promessas do Senhor para mim não vão faltar Eu nasci para vencer, eu nasci pra conquistar As promessas do Senhor para mim não vão faltar Sempre, eu quero sempre te adorar com tudo o que sou Sempre, eu quero sempre te adorar com tudo o que sou Sempre, eu quero sempre te adorar com tudo o que sou Eu nasci para vencer, eu nasci pra conquistar Eu nasci pra vencer, eu nasci pra conquistar As promessas do Senhor para mim não vão faltar Eu nasci para vencer, eu nasci pra conquistar As promessas do Senhor para mim não vão faltar Eu nasci pra vencer, eu nasci pra conquistar Eu nasci praquistar Legenda Adriana Zanotto